Vou te mostrar nesse vídeo 3 formas diferentes para colorir a pele das suas ilustrações usando lápis de cor escolar. Salve, o meu nome é Fakim e eu vou mostrar pra você como colorir a pele dos seus personagens usando lápis de cor. Nesse tutorial nós vamos usar lápis de cor da Faber-Castell da linha Apple e as mais comuns. Nós vamos usar os tons de marrom e rosa pra isso. Primeira tonalidade, pele branca ou parna. Vamos para o primeiro tom de pele, o branco ou parna. Primeiro de tudo temos que separar as cores que vamos usar nos lápis. Marrom escuro, cordô, canela, rosa claro, areia e branco. Agora com as cores separadas é hora de começar a colorir. Vamos fazer a área e sombra primeiro imaginando uma luz vinda de cima no estilo padrão. O lápis que vamos usar é o marrom escuro para a sombra, passando bem de leve onde a luz não chega. Depois vamos usar a cor Bordeaux, passando por cima do marrom de leve também. Com a sombra pronta vamos colorir o restante. Nessa camada vamos usar a cor canela, passando em toda a área da pele bem de leve. Segurando o lápis no meio para não fazer muita pressão. A próxima cor é a rosa claro e vamos passar ela em toda a área da pele até em cima de onde pintamos a sombra. Aqui pode segurar o lápis mais perto da ponta porque tem que apertar um pouquinho. Depois de preencher toda a área com rosa, vamos usar o areia. Também por cima de toda a área bem de leve dessa vez. E para finalizar, agora é hora de passar o lápis branco. Pode passar apertando um pouco forte em cima de toda a área da pele e até nas sombras. E assim finalizamos a primeira cor de pele. Segunda tonalidade. Pele amarela ou asiática. Essa cor pode ser usada em ilustrações onde os personagens são asiáticos, por exemplo. As cores que vamos usar são marrom escuro, canela, rosa claro e areia. Começando com a cor marrom escuro, vamos colorir a sombra passando o lápis de leve nas áreas de sombra. A próxima cor é a canela e tem que passar bem de leve por cima do marrom escuro, tomando cuidado para não apertar muito. Agora vamos usar o rosa claro. na parte da pele inteira. Sempre bem de leve, segurando o lápis no meio. Se no meio da pintura você perceber que está fraco, adicione mais uma camada com esse mesmo lápis. Com o rosa já aplicado, agora é hora de usar o areia para mesclar as cores, passando por cima de tudo sem apertar também. E com essa camada finalizamos a segunda tonalidade. Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço. Agora, olha esses outros desenhos aí na tela. Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos. Já passamos de mais de 1.100 alunos. Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não estou te prometendo, eu te garantindo. É só você ir embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link. Faça igual os meus alunos, não perca tempo, ganha a sua inscrição hoje mesmo. Terceira tonalidade, pele negra. Essa tonalidade não é a mais escura da pele negra, nem a mais clara. Se você quiser ver mais tutoriais aprendendo outros sons de pele, me avise aqui nos comentários que eu trago o vídeo ensinando. As cores que vamos usar são preto, sépia, marrom escuro, gordô, branco. Começando pela sombra, vamos usar o lápis preto e pintar bem fraquinho onde tem as sombras. A próxima cor é a sépia. Essa pode passar por cima do preto, aplicando um pouco de força, mas não muito. Depois de passar na área de sombra com essa mesma cor, vamos aplicar uma camada bem de leve no restante da pele. Nessa camada, agora vamos aplicar o marrom escuro, por cima de tudo bem de leve também. Se você achar que não deu muita diferença, pode passar mais de uma camada. Para a próxima camada, vamos usar o bordô. Para mesclar as cores, pode apertar um pouco o lápis nessa camada, usando uma pressão média, até cobrir toda a área da pele. Para finalizar, vamos aplicar o lápis branco por cima de tudo, usando pressão média e assim mesclando todas as cores. E esse foi o resultado dos nossos desenhos de tons de pele diferentes. Aqui eu completei o restante das cores nos personagens. Se você quer melhorar a sua pintura com lápis de cor, assista o vídeo que eu fiz com 7 dicas de como colorir melhor um lápis de cor. Vou deixar o card aqui e o link na descrição do vídeo. E é isso. Se você aprendeu a fazer 6 formas de pele diferentes, você me fale nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Se você gostou desse tutorial e quer mais conteúdos como esse, escreva, baixa uma mensagem, aproveita e deixe bem uma opinião do que você quer ver aqui. Valeu por chegar até aqui, um abraço, tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí